Olá seja bem-vindo ao canal no fluxo da oração. Quero que este canal te faça bem, são orações e reflexões, para que seu dia seja maravilhoso. Para que você se sinta bem ouvindo antes de dormir ou a qualquer hora do dia. Deixe seu like e se inscreva no canal, para que esta mensagem chegue a mais pessoas. Gratidão. Deixe seu comentário, e peça a graça que você precisa. E neste momento prepare seu coração para ser inundado por bênçãos e prosperidade. Vamos à oração. São Miguel Arcanjo Guardião da Paz e da Justiça. Pedimos que esteja ao nosso lado nesta oração. Guie nossas palavras e nossos pensamentos. Ao trono do Altíssimo, com humildade e fé. Nós nos entregamos a melodia do Salmo 23. Recordamos suas promessas e buscamos suas bênçãos. Recordamos que o Senhor é meu pastor. E nada me faltará. Pai Divino. Através de sua intercessão de São Miguel Arcanjo. Torna-nos prósperos em todas as áreas da vida. Que possamos caminhar por verdes pastagens. Simbolizando a abundância e o sucesso em nossos empreendimentos. E descansar às margens das águas. A serenidade de espírito. Que acompanha a verdadeira prosperidade. São Miguel Arcanjo. Nos ajude a restaurar nossa alma. E guiar-nos pelas veredas da justiça. Trazendo-nos equilíbrios e sabedoria. Na busca pelo sucesso. Para que ele venha sempre acompanhado de virtude. E integridade. No vale das sombras, quando enfrentamos dificuldades e provações. Relembramos que não temeremos mal algum. Pois estamos sob vossa proteção São Miguel. E do nosso Pai Celestial. Conceda-nos a coragem, para enfrentar os desafios no caminho da prosperidade. E o discernimento para tomar as decisões certas. Pedimos Senhor, que em nossa mesa, possamos sempre ter o cálice transbordante. Indicando a prosperidade que nos prometeste. Permita que mesmo diante das adversidades. Tenhamos a bênção da abundância. São Miguel Arcanjo interceda por nós. Para que sejamos abençoados com a promessa divina. De que bondade e misericórdia nos seguiram por todos os dias de nossas vidas. Que nossos dias sejam sempre preenchidos com a graça divina. Que nossas vidas sejam longas. Nossas obras sejam bem sucedidas. E nosso legado seja marcado pela fé, prosperidade e bondade. Ó São Miguel. Divino Guerreiro Celestial. Convidamos-te a caminhar conosco. Por este vale de lutas e esperanças. De tristezas e alegrias, a tua espada de luz corta as trevas da escuridão. A luz, é a certeza de que o Senhor é nosso escudo e fortaleza. Pedimos-te São Miguel. Auxilie-nos na busca constante pela justiça e pela paz. Que são as verdadeiras marcas da prosperidade divina. Que nosso êxito seja o reflexo da harmonia. E do amor que emanam do coração do Pai. Imploramos Divino Arcanjo pela proteção de nossos lares. De nossos projetos e de todas as pessoas que amamos. Que em nosso trabalho, em nossos sonhos. na arte de nossas mãos, sejamos abençoados e prosperemos. Não só em bens materiais, mas em sabedoria, bondade e solidariedade. Elevamos nossas vozes ao céu. Confiantes de que estás a ouvir-nos. São Miguel Arcanjo, com tua poderosa intercessão. Que todas as barreiras ao nosso crescimento. Sejam derrubadas. Que todos os caminhos que conduzem à prosperidade, sejam abertos. Que todos os sonhos que glorificam ao Senhor, sejam realizados. Peço-te Pai Celestial, que através de São Miguel Arcanjo, nos conceda a graça de sermos abençoados. Com uma abundância que transcende a compreensão humana. Uma prosperidade que não é medida. Apenas em riquezas terrenas, mas na riqueza de espírito. No amor ao próximo, na capacidade de perdoar e de buscar a paz. Que a nossa prosperidade seja testemunho do teu amor e da tua bondade. Ó Deus, que ela seja reflexo da luz de Cristo em nossas vidas, atraindo almas para ti. Ó São Miguel Arcanjo, poderoso guerreiro do céu. Solicitamos a sua presença ainda mais próxima, como Capitão do Oeste Celestial. Para que nos auxilie nesta caminhada. Em direção à abundância divina, à sorte iluminada e às incontáveis bênçãos do Senhor. Tu, que és o brilho nas estrelas, a coragem em meio ao medo. Inspira-nos a buscar sempre a verdadeira prosperidade, que reside na fé. Na esperança e na caridade, que cada passo nosso seja uma nota numa sintonia. De sucesso e gratidão, um verso numa poesia de paz e alegria. Pequeno milagre em nossas vidas, a riqueza, em cada ato compartilhado. A fortuna em cada palavra de amor. Que nossa prosperidade não seja apenas em moedas do mundo. Mas também pelas moedas do Espírito, cujo valor é eterno. Deus Pai, através de São Miguel Arcanjo Rogut. Que desça sobre-nos uma chuva de bênçãos. Uma corrente de graças. Um dilúvio de amor. Que cada gota se transforme em uma pérola de prosperidade. Que cada sopro de vento traga a fragrância da sorte divina. Que cada raio de sol seja um farol de esperança no caminho para a abundância, e que esta prosperidade. Não seja apenas um tesouro guardado. Mas um pão compartilhado. Um amor proclamado, uma alegria espalhada. Que sejamos abençoados para ser uma bênção. Que sejamos enriquecidos para enriquecer. Que sejamos preenchidos para transbordar. Ó São Miguel Arcanjo, neste momento. Confiamos a ti nossos sonhos, nossas lutas, nossas esperanças. Com tua espada de luz, corta os laços que nos prendem ao medo. Ao fracasso, a dúvida, a incerteza, a derrota. Com tua balança de justiça, equilibra as forças em nosso interior. Para que possamos caminhar com firmeza. Na cena de sucesso e da prosperidade. Um escudo na batalha, nosso fiel anjo protetor. Te invocamos, poderoso guerreiro do céu. Para que nos assista nesta jornada, as promessas contidas nos Salmos 23. A coragem na diversidade, inspira nós a perseguir a autêntica prosperidade. Que vem da fé, que nossos passos na jornada da vida sejam versos numa poesia de gratidão. Pinceladas numa pintura de alegria. Suplicamos-te, o Defensor Celestial que nos ajude a encontrar a prosperidade. Toda sorte de bênçãos em nossas vidas e em cada ato. Deus Pai, através de São Miguel Arcanjo. Pedimos-te que nos abençoe, que cuide de cada um de nós. Que suas bênçãos venham sobre nossas vidas, nossas casas, nossas famílias. Trazendo uma lição de sabedoria e vitória para cada um de nós. Ó São Miguel Arcanjo, solicitamos a tua intercessão em todas as áreas de nossas vidas. Pedimos que nos orientes e protejas em cada aspecto de nossa existência. No âmbito financeiro pedimos tua sabedoria para nos ajudar. Ajuda-nos a fazer escolhas sábias. Que não promovam apenas nossa prosperidade. Mas também a do próximo, que cada moeda ganha seja uma bênção. E cada moeda doada seja uma semente de amor, na esfera familiar. Imploramos tua intercessão para que o amor seja o centro de nossos lares. Que os laços familiares se fortaleçam. E que cada membro seja abençoado com saúde, paz e alegria. Que possamos nos apoiar nos momentos difíceis e celebrar juntos a vitória. No que diz respeito aos sentimentos, roga-se a tua ajuda, para que possamos amar com liberdade, viver com paixão e perdoar com graça. Que nossos corações estejam sempre abertos, para receber e dar amor, e que nossa vida emocional seja equilibrada e plena. No campo do trabalho, pedimos a tua proteção e orientação. Que possamos encontrar satisfação e propósito, em nossas atividades, que nosso esforço seja reconhecido. E que nosso ambiente de trabalho seja harmonioso e produtivo. No que concerne a nossa vizinhança, solicitamos tua bênção para que haja respeito mútuo. Amizade e cooperação, que possamos ser uma luz para nossos vizinhos e que eles sejam uma bênção para nós, para nossos filhos e netos, pedimos tua tutela especial. Que sejam abençoados com saúde, sabedoria, alegria e paz. Que possamos guiá-los, com amor e sabedoria e que eles encontrem em nós, um exemplo de fé e de bondade a ser seguida em nossas causas na justiça. Suplicamos tua justiça divina, que a verdade prevaleça e que a justiça seja feita. Ajuda-nos a confiar no julgamento divino e aceitar com humildade e fé, os desígnios do Senhor. São Miguel Arcanjo com fé e esperança prosseguimos nesta jornada ao teu lado, confiantes que com tua ajuda, todas as áreas de nossas vidas serão abençoadas. Amém. Para você que ficou até o final, muito obrigada. Me ajudem a divulgar o canal é muito importante para mim. E se você não se inscreveu ainda, aproveite para se inscrever. Te vejo no próximo vídeo.